Em primeiro lugar, o que me motivou a escolher a Irlanda foi a possibilidade de estudar e trabalhar. E, em segundo lugar, a facilidade de conseguir o visto, porque aqui você chega e não precisa pegar um visto com antecedência, você pega depois que entra. Então, isso foi uma facilidade. Influenciou muito na hora de escolher a Irlanda. Eu fiz muitas pesquisas a respeito das escolas e Griffith College sempre aparecia entre as melhores opções para estudar. Então, como além de ser uma escola de idiomas, é também um college, eu optei pela Griffith pela possibilidade de, depois de terminar o curso de inglês, poder fazer uma pós-graduação, um mestrado ou até mesmo uma segunda graduação, se eu quisesse. O principal motivo que me fez renovar o curso na Griffith College foi o tratamento humanizado que a gente recebe aqui por parte da Paromita. Ela acolhe você e te ajuda com tudo aquilo que você precisa. Então, isso quando você está longe da sua cultura, da sua família, é um aspecto muito importante. Porque você se sente acolhido, você se sente ouvido. E é um conforto muito grande saber que a gente tem com quem contar nas horas que a gente precisa. Sim, eu tenho uma história que, para mim, é engraçada a respeito disso. Quando eu cheguei e fui viver com a minha família, que me recebeu, eles começaram a me perguntar a respeito do meu pós. Where is your boss? E eu fiquei assim, pensando, por que eles estão me perguntando a respeito do meu chefe? Porque o contexto da conversa não era sobre trabalho. Então, depois de tentar entender o que eles estavam dizendo e de fazer algumas perguntas, eu entendi que eles estavam me perguntando qual era o meu ônibus. Bus, not, p, pós. Então, eu compreendi que aqui tem uma diferença de sotaque, né? A pronúncia dos irlandeses é diferente. Isso pode levar a alguns mal entendidos, mas é tranquilo. Tudo depende do contexto. Viver na Irlanda impactou completamente a minha visão a respeito do meu futuro profissional. Porque aqui na Irlanda tem muitas empresas, grandes empresas, tem boas oportunidades de estudo também, boas instituições de ensino. Então, você pode desenvolver muito o seu currículo profissional. E isso abriu muito a minha mente para pensar que eu posso fazer outras coisas, que eu posso me dedicar a outras coisas, desenvolver outras habilidades. Ampliou os meus horizontes com relação à vida profissional. Challenge, Growth, Transformation. E aí E aí E aí E aí Obrigado.